Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês as fotos da decoração do aniversário da Sofia. Para quem me acompanhou desde o início dos preparativos, sabe que essa não seria a decoração, seria uma outra. Mas devido ao que aconteceu no dia, que teve muita, muita chuva, eu tive que mudar todos os meus planos. A mesa que eu tinha emprestado eu não pude usar porque não cabia no lugar. Então saiu essa decoração que vocês vão ver agora. Então eu fiquei com as fotos. Gente, eu sou péssima, péssima para editar vídeo com foto. Vocês vão ver que está super simples e eu não consegui aumentar o tempo. Então se estiver muito rápido, dá um pause na foto para vocês verem bem os detalhes. Então é isso, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo que ainda será sobre o aniversário. Aqui ficou bastante coisinha que eu ainda não mostrei para vocês. Então beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.